agora já falta pouco estamos chegando mais um mês, talvez menos a gente termina isso daqui e ali nem renderiza de tão longe que está é porque vai ter uma cidade em volta por isso que eu preciso de espaço ali a nossa pirâmide começando a renderizar da hora né do lado de cá a gente vai ter a farm de guardião não é mais pra cá era um templo do oceano a gente secou e fez esse quadradinho aqui com vidro fumê para os guardiões nascerem mas foi nerfado porque foi nerfado eu não faço ideia galera eu sei que foi nerfado eu tenho que subir para poder começar a cair guardião está de brincadeira né que você não vai deixar não seja por isso cadê o eu tenho algum bloco aqui comigo calma aí já vou resolver esse problema é só botar um bloco e uma tocha ou um slab né será? é mas eu tinha deixado vamos pegar bloco e vamos pegar um slab também se der para fazer com slab melhor se não der a gente pega bloco até agora não nasceu nenhum de vez em quando cai afogado não tem que ser bloco mesmo aham ah é verdade vamos ficar aqui está começando a cair olha lá olha lá estou dizendo eles ficam pulando ai caramba para de me bater tem que ficar desviando é mas por mais que eles acertem minha armadura é muito boa difícil difícil de me pegar assim de matar vai cair amigo aqui é a espada é o que eu mais pego aqui é cristal de prismarinho e cadê o outro fragmento o resto é só para juntar ai se eu ficar lá em cima muito tempo eles ficam spawnando eu já pensei em subir mais isso aqui né talvez talvez mas vai ser uma coisa que eu vou fazer mais para frente subir mais essa base e ai eu não preciso ficar lá em cima para eles spawnarem é é verdade vamos lá vamos deixar essas coisas aqui deixa eu ver como é que está minha armadura está de boa está tranquilo eu quero ir lá no templo da floresta eu vou pelo nether que é mais rápido sim basicamente esses são os lugares isso que eu tenho aqui no meu mundo ah tá vou mostrar assim deixa eu só tem o mapa também é desse jeito que está tem que atualizar não não está atualizado porque ele está fomei em cima será que ele atualiza? atualizou é que eu troquei para vidro fomei em cima e agora está nascendo mais rápido os mobs como a gente vai para o nether como a gente vai para o nether já vou com o arco na mão vamos lá os esqueletos já estão doidos para me atacar aqui já que eu sei é só seguir que a gente vai parar lá na nossa casinha aqui tem que ir voando porque eles destruíram o negócio fizeram um favor para mim aqui eu tive que fazer essa tela aqui em cima para poder evitar que os os ghasts atirassem mas eles ainda continuam subindo vem pela lateral e atira mas enfim ah tem mais um ali ai filho da mãe é me fez jogar olha ele lá bora ah agora você não quer não né agora não quer mais aparecer ficou tímido aí se eu for rápido ele destrói no máximo o vidro eu vou andando só para vocês verem não, não é aqui não é aqui é o verde e está queimando meus tapetes é o demole né não apaguei pronto cadê, cadê, cadê templo do oceano não é esse templo da floresta é esse aqui vambora vai, vai aparecer ghast talvez eles explodam ali a nossa base vendo de fora da hora né e agora a gente vai para o templo da floresta foi difícil de explodir aqui porque tinha muita lava e aí quando você usa a TNT ela não pega muito na lava né ah, mas já deu para fazer o nosso a nossa pequena plataforma vamos lá não, não é longe não longe mesmo é o templo da floresta já estão atirando quando ele der esse grito aí é porque ele lançou a bola de fogo e caramba é porque esses daqui aí, beleza fugi deles não, eles dão dano sim se me empurrar ali do lado está de boa é só eu não cair na lava mas se bem que mesmo caindo na lava ainda estou tranquilo estamos chegando ali na frente já isso, explodiu para trás não quero nem saber depois eu arrumo olha caramba o cara mandou um longe long ball aí safado vamos lá para o templo da floresta beleza eu coloquei aqui do lado ah, por que que eu coloquei que eu coloquei esse aqui vou mostrar para vocês vamos subir lá primeiro eu deixo só acho que do lado do templo da floresta tem uma torre de pillager não é bem do lado aqui é o templo da floresta deixa ele renderizar tudo beleza a torre de pillager fica ali dá para ver tranquilo deixa eu comer aqui eu não lembro o que que tem no templo da floresta eu vou descobrir agora com vocês já, já fiz todo o negócio aqui para a gente poder entrar mas se bem que ele já está feito vou iluminar tudo porque eu não sou trouxa não quero que eu fique spawnando bicho vamos subir primeiro depois a gente desce olha lá não tem muita coisa não o templo da floresta janelinha dá para fazer uma pequena base que a gente vai começando no jogo aqui, olha no centro só isso mesmo agora vamos ver se tem alguma coisa embaixo o que eu sei é que tem armadilha então onde estiver diferente tem que tomar cuidado ali, olha alavanca que é isso tem três alavancas aqui vamos ver opa o negócio cresceu na minha frente vem dali pronto cortei cortei dos dois lados tem um redstone que vai até ali deixa eu ver não vai acertar mais ninguém tem um baúzito ali ah, osso não tem nada que preste aqui opa caramba ah, vem de trás aqui é engenhoso estava escondido agora pode ir à vontade que não dá nada está saindo o negócio dali é verdade eu não cliquei nas alavancas vamos ver aonde que abriu mas eu não vi e está começando a bugar tá vamos quebrar então se não vai por bem vai por mal ah tinha um baúzito aqui agora esse já tem uns negocinhos mais interessantes pronto mais nada isso aqui foi da onde eu vim foi bora sai daí redstone esse aqui também é caro para fazer vamos aproveitar que a gente já está aqui e já vamos pegar pelo visto tem outro negócio que atira flecha eu não quero nem saber eu vou pegar tudo aqui já o o outro lado o que? passou o destruidor de templo da floresta tá aqui não tem mais nada ali tem uma caverninha não não vou eu quero pegar algumas pedras com musgo apesar de eu ter musgo e ter pedra quase infinita né mas aí depois a gente vai precisar fazer já tem algumas feitas ó que a gente vai